Oiê! Vamos fazer uma sobrecoxa assada que ela fica bem úmida e bem crocantinha e com um sabor indescritível de tão gostoso. Vou colocar um tempero aqui nesse potinho. Vou começar colocando aqui o iogurte, tá? O iogurte aqui é o iogurte de kefir. Mas pode ser o iogurte, aqueles que a gente compra no mercado mesmo de pote, tá? Você pode colocar um pote de iogurte natural aqui. Vou colocar uns temperos, mas é sugestão, tá bom? Aqui eu vou colocar o lemon pepper, uma colher de sopa, tá? Tudo que eu vou colocar aqui. Eu tenho mostarda em pó, mas pode ser mostarda líquida. Esse tempero aqui chama de tempero molho tártaro, tá? Agora eu vou colocar o sal. Salsinha picada, a gosto. Vou misturar. Esse aqui vai ser o tempero aqui das nossas sobrecoxas, tá? Pena que não dá pra ver a cor, tá? Uma cor tão bonita que na imagem parece tão clarinho, então amarelo bem bonito. Agora vamos colocar aqui no frango. Vou deixar aqui descansando pelo menos uma hora, tá? O ideal é deixar até mais tempo, mas como eu não vou ter tempo, vai ficar aqui uma hora. Como tem iogurte, então eu vou cobrir aqui, vou deixar lá na geladeira, tá? Não vou deixar aqui fora não. Agora eu vou colocar essas sobrecoxas. Aqui nesse pirex eu coloquei um papel alumínio. Se sobrar molho, ó, não vamos desperdiçar não, vamos colocar aqui por cima. Acabou a receita? Não, tem mais coisas. Aqui, ó, eu tenho farinha de milho, tá? Agora não tem quantidade, é bem a olho mesmo. Vou colocar aqui, ó, um pouco também de queijo ralado. Tinha só o restinho daquele, abri mais um aqui pra colocar mais queijo. Mistura. Fazer tipo uma farofinha aqui, ó. Agora, então, eu vou colocar essa farofinha, vou colocar aqui por cima de cada sobrecoxa. Se quiser, eu vou dar uma apertadinha assim, ó. E agora, em cima de cada sobrecoxa, eu vou colocar um pouquinho de manteiga, tá? Manteiga mesmo, não é margarina. Vou colocar aqui uma colherzinha de chá. Que aí, a hora que ela for assar, vai derreter essa manteiga, vai pegar em toda aqui, em cada sobrecoxa. Vai dar um sabor incrível. E aí, ó, eu vou colocar aqui. E aí, ó, eu vou colocar aqui. E aí, ó, eu vou colocar aqui. E aí, ó, eu vou colocar aqui.